O Senado instalou nesta quarta-feira uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, para investigar os danos ambientais causados pela extração de salgema em Maceió pela empresa Braskem. Os integrantes do colegiado aprovaram o senador Omar Aziz, do PSD Amazonas, como o presidente e o senador Jorge Cajuru, PSB Goiás, como vice-presidente. A CPI irá iniciar os trabalhos a partir de fevereiro de 2024. A CPI terá até 120 dias com possibilidade de prorrogação para funcionar. A contagem de dias será paralisada durante o recesso legislativo iniciado em 23 de dezembro. O colegiado também terá 11 membros titulares e 7 suplentes e ainda terá um orçamento de R$ 120 mil.